Olá, mais uma vez vou fazer um vídeo, fazer um pudim de um pau e meio Pudimzinho, adormecido Eu coloquei 3 ovos, uma lata de leite condensado As medidas de leite de... Um bom e meio Um bom e meio Vou fazer a calda com uma xícara de açúcar Estou fazendo pudim e fazendo jantar Vou fazer um peito de frango ressaldado 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 Vou fazer um peito de frango ressaldado